Eu acho que isso é muito comum também acontecer, né? A pessoa se sentir, como você mesmo falou, né? Com essa coisa do capacitismo, a pessoa se sentir Não, vou me dedicar aqui em um outro lugar Porque tem qualquer outro tipo de questão E isso, a gente vê agora, assim, com essa clareza E poder falar pras pessoas na internet, eu acho que ajuda demais, né? Como você se sente hoje conseguindo ajudar tantas pessoas? Porque você tá ajudando as pessoas Essa é uma realidade Então, eu fico muito pensativa quando eu penso que eu ajudo tanto, assim Eu recebo umas mensagens, assim Eu sempre falo que as minhas mensagens não são simples, não são elogios São sempre histórias de vidas gigantes de pessoas que estão se aceitando Então, eu acho que nem tem como quantificar o tanto que eu ajudo, assim Mas eu tenho muita noção da responsabilidade que eu tenho E, em primeiro lugar, o que eu penso é que eu me ajudo muito fazendo isso Que é a coisa que mais me ajuda Eu foco bastante no trabalho, assim, então, fico feliz que esteja Eu recebo cada mensagem, assim, que eu falo Meu, é por isso que eu faço isso, sabe? Mensagem de adolescentes estão descobrindo a doença agora E falaram, nossa, e aí eu fui no seu perfil e tinha um milhão de conteúdos já E agora eu já sei tudo sobre a minha doença Assim, eu já posso chegar pro médico e falar pra ele que eu já sei como que eu tenho que me alimentar Ou o que que eu tenho que fazer Ou, enfim A rotina da nossa vida mesmo, né? E a pessoa perceber que ela Porque eu acho que quando a gente recebe um diagnóstico É quase como um luto, assim, sabe? E a gente pensa que nossa vida acabou A gente não vai ter mais outras coisas pra fazer E eu tento mostrar isso Que não, a vida não acabou Ela pode só começar Se tu lidar bem com a tua doença Se tu aprender todas as coisas que tu precisa pra ficar bem O resto vai vir junto Um trabalho que se adapte a você Os relacionamentos, tudo, assim Dá pra fazer tudo O que eu acho mais incrível no seu conteúdo é que não que você tivesse a obrigação Porque você não tinha nenhuma Mas você fez tudo de forma muito positiva E muito leve e divertida Mas você não tinha obrigação nenhuma Você poderia falar da forma mais dolorida E pesarosa pra você Como com certeza é Mas você trouxe isso de um outro jeito E acho que você conseguiu engajar muita gente Porque hoje eu entro num banheiro Eu fico lembrando da Lorena Porque ela tem uma série em que ela visita banheiros Aí eu falo Esse banheiro não é interessante pra uma pessoa ostomizada Essa pia é ideal pra uma pessoa ostomizada E eu não sou uma pessoa ostomizada E eu conheço poucas pessoas ostomizadas Mas eu entendo E compreendo as dificuldades E tenho um olhar mais positivo e curioso Porque eu tô olhando banheiros assim como você Por conta do seu conteúdo Então isso é muito Essa é uma das coisas que eu acho mais incrível Sobre o seu trabalho, sabe? E você tinha todo o direito De não fazer dessa forma, né? E eu acho que a evolução do teu conteúdo É muito incrível, sabe? Observando o que você traz A forma como você traz Às vezes os tutoriais de maquiagem também Você não se... Você se coloca no mundo E convive com ele Constrói dentro dele E dentro disso você também construiu A sua sexualidade, né? Você estava sendo uma adolescente Cheia de perguntas e dúvidas Como todos os adolescentes Jovens, adultos Eu falei pra Lorena Lorena, você se considera uma adulta? Porque com 22 anos Eu não me considerava Mas com 22 anos Eu não fazia metade das coisas Que a senhora já fez na vida Exatamente Então, como que foi esse processo De entender essa sexualidade Começar a falar sobre isso também Ao mesmo tempo que você falava Sobre tantas outras coisas Sim Então, eu acho que Primeiro, sobre a doença Assim, eu achava que se eu falasse sobre isso Eu poderia atrair só pessoas Que têm a mesma coisa que eu E aí eu pensava Pô, vai ser um público muito pequeno, né? Eu vou estar ajudando Eu via a importância nisso Mas eu pensava Será que eu vou conseguir crescer com isso? Mas com o tempo e hoje Eu já sei Que as pessoas me seguem Independente do que elas têm Todas as doenças Todo mundo tem alguma coisa de saúde Alguma coisa de alimentação Qualquer coisa Todo mundo precisa ir no médico Então, é uma coisa que todo mundo vive E às vezes não é nem só isso, Lô É assim Só pra fazer a gente pensar também Porque A Nátaly tava falando dos banheiros Quando você falou sobre o Lollapalooza Fez muita gente pensar Né? Até a própria organização do evento Assim, pensar sobre aquilo Que talvez as pessoas não estavam pensando sobre aquilo Então quando vem você fazendo um conteúdo como esse Mostrando Tá fazendo um monte de gente pensar E não é pela doença Não é por isso ou por aquilo Eu até me coloco nesse lugar, sabe? Como empresário, assim Meu, várias vezes a gente não tá pensando sobre alguma coisa E você traz um assunto super importante Que faz a gente refletir sobre aquilo Sim, foi o que eu tentei mostrar Naquele desabafo, assim Que Pô, não sou só eu Que sou ostomizada Que preciso ir num banheiro É uma coisa básica Tinha muita gente Há muito tempo ali É óbvio que a gente vai precisar ir no banheiro Enfim Porque o que aconteceu Acho que dá pra resumir É que a Lua foi convidada pro Lollapalooza E zero acessibilidade, né? Zero E aí a experiência que era pra ser gostosa Divertida de música E cantoria Nossa, virou um show de terror pra mim, assim Foi uma noite muito difícil Acho que, primeiro, a questão de acessibilidade Que, pra mim, eu Óbvio que eu sou uma pessoa que consigo caminhar Mas eu não consigo longas distâncias Então, a experiência de chegar no evento já foi muito difícil Eu tinha visto Eu não consegui chegar, tá? A Nátaly conseguiu, eu não consegui Foi difícil É, então, assim, já é uma maratona ali, né? Você tem que ser uma pessoa, assim Uma saúde muito boa Crossfit Exato, é condicionamento físico nível ali Sedentarismo também não passa, gente Eu não consegui E aí, depois de muito tempo que eu tinha chegado Eu não encontrei coisas pra me alimentar Eu não encontrei uma fila preferencial A fila tava enorme E eu precisava, pelo menos, de uma água Eu pedi água Não me deram água Eu pedi um banheiro Não tinha banheiro, só nas saídas Como que eu ia até as saídas? Se eu tivesse entrado, sabe? E aí, na volta, quando terminou os shows Era numa ladeira, assim, né? E coisas que eu preciso fazer muito esforço com as pernas e com o abdômen Com certeza vai prejudicar a minha ostomia E naquele momento A minha bolsa simplesmente falou Eu não quero mais subir essa ladeira E vazou tudo por mim E aí, foi um caos Porque eu comecei a chorar Em silêncio Primeiro, não falei pra ninguém Depois as pessoas perceberam que eu tava chorando E aí, começaram a tentar me tirar E o que que a gente vai fazer E cadê o banheiro? Cadê o banheiro? Cadê o banheiro? E a gente não encontrava E as pessoas, eu acho que o que eu mais senti, assim É que todo mundo tava me olhando, sabe? E voltou um sentimento lá do início E quando eu coloquei a minha bolsa Que eu sentia que mesmo que ela tivesse escondida na minha roupa Parecia que as pessoas sabiam, sabe? Eu olhava pras pessoas e eu falava Nossa, tenho certeza que ela sabe que eu tenho uma bolsa aqui embaixo E aí, voltou esse sentimento Porque ali já não tinha mais como esconder Tava a minha calça, meu tênis Eu tava toda suja E a gente teve que sair do evento Pra encontrar um local E aí, eu me troquei, assim E eu fui pra casa, chorando Nunca mais voltei E vai ser um pouco difícil Pra mim decidir ir de novo, né? E aí, depois de... Mas a organização do evento falou com você depois, não falou? Não Ah, eles não falaram? Depois daquelas publicações, eles não falaram com você? Depois de tudo isso, você não... Eu achei que eles tinham se posicionado, não? Não, assim, eu tive... Eu postei sobre isso um pouco depois Eu ia postar só nos stories Eu não ia falar muito Mas eu comecei a postar os stories E as pessoas já começaram a falar Meu Deus! E aí, eu fiz um vídeo E depois desse vídeo Também tiveram muitos outros relatos De outras pessoas com deficiência Que também tinham passado Por capacitismo no festival A equipe realmente não tava preparada Até a pequena Lô Acabou... Os elevadores não funcionavam Então, pra que ter elevador, né? E pra quê? Divulgar que é um lugar com acessibilidade Exatamente Mas a gente não teve... Não teve resposta, não Assim, eu pelo menos não recebi Nenhum pedido de desculpas Eu achei que eu tinha visto Um posicionamento deles Porque eu vi que, né? Um dia após que você tinha falado A pequena Lô também Várias outras pessoas É... Eu vi que eles tiveram que se posicionar Até por uma questão dos patrocinadores Todo mundo começou a gente Peraí Mas então eles não falaram com vocês Comigo, não Assim, eu vi em algumas reportagens Assim, que os jornalistas tinham falado com eles E em alguns momentos ali Eles tinham respondido que Eles têm muito a melhorar na acessibilidade Mas ninguém falou comigo, sabe? Assim, eu vi isso em outras matérias Não diretamente comigo, assim Entendi Então realmente é uma questão Que hoje em dia Eu não teria como voltar num festival Nesse festival em específico Se não tivesse um papo deles Falando, cara, estamos aqui Em prol disso Pra melhorar Ou até mesmo antes de organizar o festival Ter uma conversa com vocês Pra ver, gente Isso aqui que a gente tá fazendo Faz sentido? Né? Porque eu acho que é isso Não tem ninguém ali Que pensou sobre isso Ou seja, tá precisando entrar mais alguém Pra pensar sobre isso Exatamente Isso acontece muito, assim Se a gente for pesquisar mais Sobre acessibilidade A gente entende que Os projetos de acessibilidade As pessoas que cuidam disso Então a equipe que vai ver A organização do evento O mapa do evento Ela não é uma equipe Que tem uma deficiência Que não vivem aquilo Então é muito fácil Que a pessoa deixe passar coisas Ela acha que só colocar uma rampa Beleza Mas será que essa rampa Tá bem posicionada mesmo? Será que uma cadeira Realmente passa ali? Eles não fazem esses testes, assim E o que mais me machucou mesmo É que o evento Tava divulgando uma acessibilidade Várias questões Que não foram cumpridas No momento Eles falaram que Não esperavam que seria tanta gente Mas enfim Minhas próprias amigas Foram comigo E também passaram Por momentos assim Então É muito complicado A gente saber disso, assim É, não A Nátria tava lá Ela falou Eu tava tentando chegar Levei quatro horas Pra tentar chegar E daí a Nátria falou Ó, se você entrar Você não vai conseguir tomar água Porque a fila pra água É surreal É Fila pra água Fila pro banheiro Fila pra um açaí E eu fiquei Então é um É, eu acho que Festival tem muito dessa vibe Roots e música Mas gente, né Se você quer ser acessível Se você quer Diversificar o teu público Diversificar é uma palavra horrível Mas se você quer sair Da tua norma E das pessoas que sempre vão Nesse tipo de festival E tá inclusive usando isso Pra se divulgar E promover O mínimo é da estrutura, né Pras pessoas inclusive Que estão e que vão Desde sempre E pagam milhares de reais Pra estarem lá, né Exatamente Eu recebi muitos comentários Quando eu publiquei o vídeo De, ah, mas você foi num festival Você esperava o quê? Que tivesse uma cadeirinha Pra você sentar E eu falei Não, eu esperei Que fosse confortável Pra todo mundo E não uma experiência De que tá todo mundo ali Louco Pra tentar chegar ao palco Pessoas passando mal Não é uma experiência legal E a gente sabe Que isso é uma cultura Muito brasileira mesmo Porque Se tu for ver os festivais Fora do país Eles não têm tantos problemas Assim Tchau 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 Tchau